Meus queridos amigos do Comando Geral, o Comando Geral está de volta hoje, 7 horas da noite, nosso encontro marcado nas plataformas YouTube, Instagram e também ao vivo, com muito costume, na página do Comando Geral. E hoje estamos juntos com a loja de conveniência, a MPM, que fica no autoposto Medalha 2. Tem sorteio pra você, um combo de frango com batata e duas caneca de chope. Deixe o seu comentário, participe, o nosso encontro é 7 horas da noite no Comando Geral.